Eu quero mostrar essa imagem sensacional Um relacionamento de amizade, de amor, de carinho verdadeiro De um animal com uma criança Vamos mostrar a imagem em que o boi Ele tem o carinho de uma criança Essa criança tem o carinho dele É uma imagem emocionante E o senhor e a senhora, eu agradeço a sua audiência E peço que se inscreva aqui no nosso canal GSN TV, juntinho com o senhor, com a senhora e com você Um abraço de Santos Muito obrigado, Ada tem de tudo E muito obrigado a todos os telespectadores E também os internautas que estão aqui na GSN TV Muito obrigado e vamos lá, até a próxima Amém 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 O que é isso?